Padre Antônio Maria Amém Amém Deus te abençoe filho Deus abençoe Amém, coisa linda Que bom estar com vocês aqui Felicidade é minha e eu é que agradeço Olha, alegria muito grande Estamos emocionados com muitos Que desfilaram nesse palco E continuam com a gente aqui Nosso querido e simpático Padre Antônio Maria Grande cantor Também Grande batalhador pela religião O qual a gente realmente Agradece imensamente a você Padre, ao senhor A você, sou seu irmão mais velho Muito obrigado pelo carinho Olha, tem uma canção Que a gente encontrou Com o Padre Antônio Maria Em São Paulo, numa época E eu disse Padre, eu gostaria de mostrar uma música O senhor lembra como é que foi isso? Lembro, lembro Como foi? Você disse assim Padre, uma música muito bonita Que eu compus Se o senhor não gostar O senhor podia mostrar ela Para o Roberto Carlos Exato, para o nosso rei É, aí eu disse Está bem meu filho Dá para você cantar um pouquinho Aí você começou Eu disse Essa tem que ser para o Roberto Para mim não dá Exatamente Eu pensando Não falei nada Mas, bom, deixa ele cantar Vai cantando Aí você cantando Ih, piorou Essa não posso mesmo Não é? Mas de repente, rapaz Mudou de rumo Mudou de rumo E a música ficou Aí eu disse Não, essa não é para o Roberto não Essa vai ser Para mim mesmo Mas o porquê da existência Para o Roberto Carlos Primeiro que O Brasil inteiro Esteirou todo mundo Eu, principalmente Sou fã Incondicional do nosso rei Amém E o padre exclusivo O padre do nosso rei É o padre Antônio Maria Para quem não conhece Esse é o padre do Roberto Carlos Somos amigos e irmãos Padre, eu gostaria Do senhor ajudar a gente cantar Aliás, o senhor cantar E a gente ficar prestigiando Esta canção Que o senhor gravou Maravilhosamente bem E a gente não poderia Deixar de encerrar Que Deus lhe inspirou Com certeza Não poderíamos deixar De encerrar esse DVD Alma Certadeja 2 Com a presença do padre Antônio Maria Muito obrigado Cantando esta canção Muito obrigado Numa forma de bênção a todos Obrigado mesmo Vamos lá? Vamos Pode ser? Claro Guia-me Guia-me Mais ou menos assim Padre Antônio Maria A vida só é vida Se viver a vida Com ela Preciso dela Junto a mim Tudo é tão ruim Distante dela Sem ela É muito difícil É só sofrimento Amargura e dor Com ela Que linda magia A vida é alegria A vida é alegria Tudo é amor Estou falando da fé Fé que remove montanhas Quem tem essa fé Junto a si Só o amor Acompanha Ó meu senhor Eu te peço Muita fé É alegria E paz Pois a fé é o caminho Mais curto Pra chegar até Deus Nosso Pai Guia-me Senhor Jesus Onde há trevas Encha de luz Mostre o caminho Me dê a mão Também sou filho de Deus Sou seu irmão A vida só é vida Se viver a vida Com ela Preciso dela Junto a mim Tudo é tão ruim Distante dela Sem ela É muito difícil É só sofrimento Amargura e dor Com ela Que linda magia A vida é alegria Tudo é amor Estou falando da fé Ver que remove montanhas Quem tem essa fé Junto a si Só o amor Acompanha Ó meu senhor Eu te peço Muita fé Alegria E paz Pois a fé É o caminho Mais curto Pra chegar Até Deus Nosso Pai Onde há trevas Deja de luz Mostre o caminho Me dê a mão Também sou filho de Deus Sou seu irmão Todo mundo Quero ouvir Que a mim Senhor Jesus Onde há trevas Onde há trevas Deja de luz Mostre o caminho Me dê a mão Também sou filho de Deus Sou seu irmão Sou seu irmão Também sou filho de Deus Sou seu irmão Obrigado 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 gente Obrigado Ed Fábio César Obrigado Rangel Costa Obrigado Marciano Obrigado Caim Obrigado Lourenço e Lorival Obrigado Léo Obrigado Craveiro e Cravinho Obrigado Pedro Pentes e Zé da Estrada Obrigado Mococa e Paraíso Obrigado Padre Antônio Maria Obrigado ao bom Deus por estarmos aqui Obrigado a todos vocês Obrigado a todos vocês Um beijo no coração de cada um de vocês Deus e Nossa Senhora Aparecida Ilumine o caminho de todos Obrigado Para Deus Chique 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 Tchau Beijo Tchau